No Espaço Turismo Rural, uma das oficinas realizadas pelas extensionistas da EMATER foi a oficina de piquenique, que ensinou empreendedoras rurais sobre como montar uma cesta e oferecer esse serviço na propriedade rural. Estamos recebendo hoje os municípios que trabalham com piquenique, que é uma modalidade que veio muito forte agora após a pandemia e durante a pandemia também, que o pessoal acabou inserindo essa atividade no turismo, são duas empreendedoras do turismo que estão trabalhando essa atividade, fazendo uma demonstração. Inspirar o público que vem aqui nos visitar para também começar com essa atividade lá na sua propriedade, no seu município, no seu empreendimento. É com muita alegria então que nós vamos apresentar a nossa agricultora Celes, que ela prepara tudo com muito amor e carinho o bem receber do turista, o pensar antes para você turista encontrar um espaço muito acolhedor. Então a Celes vai apresentar a oficina dos preparativos da cesta, Celes. Eu sou a Celes de Sarandí, tenho uma propriedade no interior de Sarandí, em A Sanga do Leão. É uma hotelaria de cavalos, então surgiu e nós trabalhávamos só com animais. Só que com o tempo a gente queria movimentar mais a propriedade. Queria que ela estivesse mais ativa, com mais visitas, não queria segurar só com nós. Aí surgiu, entrei no turismo rural para fazer refeições, que eu gosto muito de cozinhar, de fazer refeições. Só que eu abri ela em final de 2019, a minha propriedade, e daí 2020 veio a pandemia e nós paramos. Aí a propriedade ficou vazia, né? Sem movimento, sem nada. Aí juntamente com a EMATER, com a Agência do Turismo Alegro, que nós temos uma agência lá em Sarandí muito boa, muito ativa, surgiu a ideia dos piqueniques. Que a gente tem uma trilha, né? A gente faz a trilha, que a gente conta a lenda, tem a história da propriedade, ou história do nome da comunidade, a história da nossa família, o porquê que nós fomos todo mundo de volta para o interior, que é muito bom. E no final, a gente terminava com café. Só que daí surgiu o piquenique, daí a gente finaliza com o piquenique. E o piquenique, assim ó, foi muito bem pensado e organizado, a gente monta cestas para uma, duas, depende, vai montando as cestas para as pessoas. E tudo é feito lá mesmo, na propriedade. Os bolos, o senhor que faço, o sanduíche, a gente, as frutas, e a gente pega o que tem na propriedade, se não tem, a gente adquire. As bolachas, eu personalizo, sempre coloco uma mensagenzinha e o nome da pessoa, que a gente identifica antes. E o sanduichinho a gente monta também, monta o sanduichinho. E as frutas? A gente distribui uma, as mantas, né? Coloca nos lugares. E as pessoas, as famílias escolhem um lugar e vão, sentam e degustam a cesta. Nós, até o momento, então, trabalhamos com agendamento, fazendo grupos, né? Grupos de no mínimo dez pessoas. Só que estamos agora pensando, agora nessa nova etapa que está melhorando, em abrir também piquenique estilo ou camponês, para montar cesta. E daí, se as pessoas querem vir uma, duas, quantas pessoas, não mais ter limite de pessoas, para que as pessoas possam vir mais. E vamos fazer esses pacotes menores e com menos pessoas, para que mais gente venha curtir e aproveitar o nosso espaço. E como é que está sendo para vocês essa experiência de oferecer o piquenique? É uma experiência bem boa, porque assim, eu gosto muito de receber pessoas, de compartilhar, de conversar. Então, é bom, porque eles vêm, eles se divertem, as crianças brincam. É uma atividade bem diferente, é um resgate do antigamente, né? Você vê que as pessoas estão felizes, estão contentes, gostam do que tu produz, o que tu faz. Então, isso deixa a gente bem alegre e bem motivado. Nós fomos um roteiro de Vila Maria, né? E a gente tem vários empreendimentos que estão junto conosco, né? Hoje vim com a minha cesta de piquenique, onde a gente tenta receber as pessoas da melhor forma possível, né? E foi através do piquenique, porque o nosso roteiro é natureza. E onde a gente recebe o piquenique, a gente tem o Morro da Nossa Senhora da Salete. Então, tem um gramado lindíssimo, onde é finalizado com o piquenique e tem o pôr do sol. Então, aproveitando o lindíssimo pôr do sol, a vista da cidade, a gente resolveu ter o piquenique, né? O que vocês trazem, então, na cesta? A nossa cesta aqui tem um pouquinho do que a gente personaliza, né? Então, tudo depende do que é pedido nesse roteiro. A gente tem roteiros para casais, roteiros para família, né? Então, no nosso roteiro de família, nós temos sucos, bolos, roteiros, aí temos alguma coisa também que a gente ainda produz, alguma coisa de frutas, que o nosso forte são uvas e morangos, né? Aí, se formos um roteiro mais casal, né? Aí, a gente tem os vinhos, né? São as taças que acompanham na cesta, para casais. Aí, vai depender do que o casal vai pedir, né? O que vocês estão achando de oferecer essa experiência aí para os visitantes? Ela é uma experiência sensacional, né? Tu vê as pessoas podendo degustar os produtos, que são todos produtos da nossa agroindústria do município, né? Nós temos a vinícola, que produz os nossos sucos, os vinhos e os espumantes, né? E o restante são tudo que a gente vai produzindo. Os bolos sou eu que produzo. E aí, o restante a gente vai pegando os pães. Tudo são das agroindústrias do município, agroindústria familiar, né? Então, cada um pega a sua cesta e tu perceber que as pessoas estão gostando do que estão, apreciando tudo, que é uma experiência muito boa. Marlene, a senhora veio até aqui, então, conhecer um pouco mais do piquenique, né? Que é oferecido aí, com exemplos de empreendedoras, né? Que já estão implantando esse serviço. E o que que tu tá achando? Como é que são as tuas ideias aí para implementar também? Nós já temos uma experiência de turismo rural na nossa propriedade, lá em Erechim, onde nós temos uma propriedade de 113 anos, que sempre trabalhou com o cultivo da uva, e a produção de vinhos, sucos, e agora a gente tá utilizando também, já fazem 13 anos, como um restaurante típico italiano, para eventos e tal. E, como a gente mora muito próximo da cidade, as pessoas estão pedindo bastante a questão do piquenique. Então, nós, em conjunto com a Emater, Prefeitura Municipal, estamos nos apropriando dessas técnicas para poder desenvolver e implementá-la na nossa propriedade. Então, a gente, com certeza, vai receber um público grande pela proximidade da cidade e pela grande procura que está sendo o piquenique. Então, nós pretendemos aproveitar a nossa gastronomia italiana, que a gente já faz esse convênio com as agroindústrias locais, alguma coisa da produção nossa também, e aproveitar as uvas na época da uva, fazer os piqueniques embaixo do Porreral, aproveitar o ambiente que nós já temos lá, que é bem rico nessa questão. Música 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 Música